É até porque ainda não ganhamos e por acaso foi um dos desafios que nós propusemos ao grupo de trabalho e este como passa por ser um jogo difícil e um jogo onde eles estão conscientes que é preciso uma vitória. Trabalhamos a semana toda, gostei muito da concentração, mais uma vez a atitude deles foi fantástica e esperamos ir à Arouca e trazer os três pontos que é o objetivo principal neste momento. Não, um ponto é um ponto, mas neste momento a académica tem que sair da situação que está, tem que sair da linha d'água. Estamos a um ponto do Ouvista e a dois do União da Madeira, a vitória é muito bom ou um ponto é o menos mau, sendo que vamos trabalhar e vamos com consciência que o pensamento é na vitória e é nos três pontos, perante uma equipa difícil. Eu não vou por aí porque se nós formos a ver e fazermos uma retrospectiva do que está para trás, o Ouvista ainda agora poderia ter pontuado com o Benfica, um jogo que teoricamente era difícil para o Ouvista. E por infanciidade, e ainda bem para nós que não conseguiram, mas fizeram um jogo capaz. E nós fomos ao Bessa e tivemos 5, 6 oportunidades de golo e fomos a melhor equipa e não ganhámos por azar. Eu acho que jogos, cada jogo é um jogo, é uma história, não vai haver jogos fáceis e não vai haver jogos difíceis. Sabemos de antemão que contra o Benfica, Porto e Braga e Sporting e essas equipas assim, os jogos são mais difíceis. Mas às vezes podemos os tornar mais fáceis. Em albalado aos 84 minutos, se eu vos disser se estávamos empatados 2-2, vocês se calhar diziam assim, epá, antes do jogo não é possível, mas depois foi e depois perdemos aos 87, 86, salvo eu. Por isso é que eu digo que cada jogo é um jogo, cada história de cada jogo é diferente, não há jogos iguais. E eu, por exemplo, digo que nós fizemos, se calhar, uma das melhores entradas em todos os jogos em casa com o Estoril e depois perdemos 3-0. Nós com o Estoril temos no primeiro minuto uma bola do Rui Pedro ou um metro do segundo poste que não faz golo. depois temos um canto que também poderia ter dado golo. Fizemos uma entrada forte e depois perdemos 3-0. É o jogo, é assim. Temos que aproveitar aquilo que o Aroca vai nos dar nos pontos fracos deles e se calhar nos deslizes deles e eles, nos nossos deslizes, que certamente vamos ter, que temos sempre e todas as equipas têm, também ter um bocadinho, se calhar, aquela pontinha de sorte que tem faltado fora de casa. Não, não me surpreende para já porque conheço bem o treinador, foi meu colega de equipa, no Bolonenses. Não me surpreende. E depois pela equipa que tem, tem, para mim o Aroca tem um bom plantel, recheado de bons valores, jogadores que fazem a diferença. Não vou dizer os nomes, vocês sabem. E ainda em dezembro também se reforçaram bem e acabaram por ficar ainda com o grupo mais forte e mais coisa. Não, para mim, para mim, acho que não é por aí. Acho que é igual jogar primeiro ou jogar depois. Nós temos que primeiro fazer o nosso, como eu costumo dizer, para depois esperar os resultados do adversário. Se bem que neste momento ainda dependemos de nós. Não, não vou poupar ninguém, não vou dizer a ninguém para levar um amarelo para cumprir o jogo a seguir. É o que tiver que ser. Comigo é o que tiver que ser, porque eu confio em todos. Então não fazia sentido eu estar aqui a dizer que confiava no grupo de trabalho e depois dizia a um jogador, olha, leva um amarelo para cumprir-te o jogo a seguir. Não faz sentido isso. Repara, o desempenho, é isso que eu digo, o desempenho, eu já vi o jogo duas ou três vezes, já voltei a ver o jogo do Guimarães, isso o desempenho às vezes vale o que vale. E eu disse-vos a vocês na conferência de imprensa a seguir ao jogo do Estoril. A equipa que entrou, o 11 que entrou de início contra o Estoril, foi mesmo o 11 que entrou contra o Guimarães e tinha entrado na semana anterior. Eu acho que isso não é por aí. Nós também estamos naquela fase que é também, e voltamos a estar agora no jogo com o Estoril, que é, ao pequeno erro, a equipa adversária, porque tem jogadores com qualidade, no caso do Estoril, fez os golos e nós não fizemos. E eu não considero, da maneira que foi, os últimos golos que eu disse e que nós analisámos o grupo de trabalho, eu acho que da maneira que foi os golos, esses golos de lançamento lateral, nos últimos cinco sofremos três golos de lançamento lateral. E eu acho que é mais, os desconcentrações e o jogador está vivo, está metido no jogo. Porque isso, eu acho que não há nenhum treinador, e a gente falou isso, que possa trabalhar uma situação dessas, que é o jogador em Moreira. A bola sai, o jogador pega na bola rápido, lança logo, o jogador está sozinho, cruza o golo. E foi uma das coisas que, por acaso, eu frisei no Moreirense, foi que a bola nunca sai naquele estado. Concentração, está vivo, está metido no jogo, é um pouco isso, o falar, os colegas alertar-nos para os outros.